Podemos sentar e vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente compreender o real significado, a profundidade, a espiritualidade, a mística que a liturgia hoje de todos os santos nos oferece. Amém. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós celebramos a festa de todos os santos, de todos os santos, aqueles que já estão na presença de Deus, aqueles que estão no céu, os santos, e para nós são motivo muito especial, porque são nossos intercessores, e a intercessão dos santos ela é bíblica, ela existe, os santos estão na presença de Deus, intercedendo, mas alguns podem dizer assim, ah mas assim, lá em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5, existe um único mediador entre o Pai e os homens, que é Jesus, então ele é o único mediador, se ele é o único mediador, porquê que a gente vai pedir a intercessão dos santos? Sim, Jesus é o único mediador, o único mediador, não tem outro, na face da terra, que faça essa ponte, ele é o pontífice, mas, os santos que estão na presença de Deus, eles não vão atrapalhar a ação de Jesus, eles não vão substituir Jesus, pelo contrário, nas bodas de Canã, por exemplo, Maria tirou o lugar de Jesus? Não, Maria intercedeu, foi lá e pediu para o filho, e o filho fez o milagre, quem faz o milagre é Deus, quem faz o milagre é Jesus, os santos pedem, colocam as nossas intenções, porque passaram, conhece, estão vivos, os santos estão vivos na presença de Deus, então hoje é o dia de celebrar todos os santos, mas quem foram os santos? as vezes a gente perde noção disso, minha gente, quem foram os santos? quem são os santos? os santos são aquelas pessoas, que nasceram igual a gente, nasceram igual a gente, numa família, ou simples, ou de classe média, ou de família nobre, santos foram aqueles que foram batizados igual a gente, santos foram aqueles que também fizeram a primeira comunhão igual a gente, santos foram aqueles que também entraram na fila do sacramento da reconciliação, e pediram o perdão dos seus pecados igual a gente, os santos são aqueles também que foram crismados igual a gente, alguns santos receberam o sacramento do matrimônio, alguns santos também receberam o sacramento da ordem, esses são os santos, ou seja, gente como a gente, gente como a gente, qual é a grande diferença? qual foi a grande diferença? a grande diferença foi, e é, e é por isso que para nós, São Bernardo vai escrever hoje um texto maravilhoso, quando a gente olha para os santos, eles não precisam dos nossos elogios, eles não precisam das nossas honraria, não precisam, porque já estão contemplando a santa face de Deus, já estão na presença de Deus, quando a gente homenageia, faz uma honra, não adoração, não adoração, mas essa veneração que a gente tem, essa devoção, o interesse é para nós, é como se nós quiséssemos dizer assim ó, eu também quero ser igual a vocês, eu também quero alcançar a santidade que vocês alcançaram, eu também quero estar no paraíso onde vocês estão, então, celebrar os santos interessa para nós, para nós enquanto estamos nessa caminhada, então eles são assim, o objeto do desejo, ou seja, eu também quero ser igual, eu também quero ser santo, aliás, é bom que se diga minha gente, no céu não entra quem não for? no céu não entra quem não for? santo, ou se é santo ou não é nada, não entra lá, para entrar no céu tem que ser santo, aliás, o próprio Jesus vai dizer, ser de santos como o vosso pai no céu é santo, ser de santos, é um projeto de vida, a santidade, é a nossa meta de vida a santidade, então quando a gente celebra hoje a festa de todos os santos, é esse desejo que a gente tem também, de estar um dia com eles, estar no paraíso, no céu, por isso sim, que de nossa parte a gente recorda, como é que a gente chega até lá? como é que a gente chega até lá? aí a gente recorda algumas frases de Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta, porque é espaçoso, é o caminho que leva para onde? para a perdição minha gente, caminho que leva a perdição, deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma coisa que é, isso, por favor, depois vocês podem assistir depois essa missa de novo, não tenho validade de missa, depois no youtube, mas vocês podem assistir de novo para fixar isso na mente e no coração, o que eu vou dizer agora, tudo, 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 tudo que é desta vida, tudo que é desse universo, tudo que é desta nossa realidade, tudo que é material, tudo que é material, tudo que é material, não serve para entrar no céu, nada, 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 do que é material aqui nessa terra, não serve, não vai entrar no céu, não vai entrar no céu, porque foi feito para esta realidade, nada de materialidade, de riqueza, a gente sabe disso, a gente sabe disso, né? seja nada, seja ouro, prata, milhões, dólares, euros, não, não, nada, nada, mansões, nada vai para o céu, nada, porque vai ficar aqui, vai ficar aqui, serve para esta realidade, existe uma única coisa, preste atenção, existe uma única coisa, única coisa, porque nada do que é material aqui, serve para levar para o céu, nada, vai ficar aqui, porém existe uma única coisa, uma única coisa, que Deus colocou em nós, somente nos seres humanos, somente nos seres humanos, que Deus colocou em cada um de nós, isso sim, isso sim, a única coisa, que vai ser apresentada diante de Deus, a única coisa, que pertence a este universo, está dentro de cada um de nós, e é esta realidade, que um dia vamos ter que nos apresentar diante de Deus, e esta realidade se chama, esta realidade se chama, a nossa alma, a nossa alma, é a única coisa, a única coisa, que não vai ficar aqui, é a nossa alma, porquê? Porque quando Deus criou cada um de nós, Ele colocou algo dEle dentro de nós, Ele colocou algo dEle dentro de nós, Ele colocou o sopro do Espírito, Ele colocou dentro de nós, a imortalidade, isso está na nossa alma, isso está na nossa alma, portanto tudo vai se acabar aqui, tudo vai se acabar, menos uma única coisa, a nossa alma, esta sim, é imortal, porque foi Deus que colocou, Deus colocou algo dEle, Deus colocou algo dEle em nós, a imortalidade, o seu Espírito, isso não morre nunca, tudo acaba, menos a nossa alma, a nossa alma não vai acabar nunca, porque Deus colocou a imortalidade, é muito importante a gente saber disso, saber disso, a nossa alma é imortal, e essa um dia, vai ter que ser apresentada diante de Deus, vamos nos apresentar diante de Deus, com a nossa alma, porque ela é imortal, por isso minha gente, por isso que não há dinheiro no mundo, não há dinheiro no mundo, que possa, que vale mais, que possa valer mais do que a nossa alma, a nossa alma, o próprio Jesus vai dizer assim ó, pode, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua, a alma, porque é isso que Deus colocou em nós, isso é imortal, e é isso que um dia nós vamos ter que apresentar diante de Deus, e é muito propício a gente falar sobre isso, porque outro dia foi o dia dos finados, e a gente refletiu sobre isso, a única coisa é a nossa alma, preste atenção, eu ainda não fui, não mergulhei fundo ainda, a única coisa, por isso minha gente, por isso que sendo a única coisa, que vai ser apresentada diante de Deus, a nossa alma, desde o momento da criação do mundo, quando entrou lá, o inimigo que tentou Adão e Eva, o inimigo é chamado de, o inimigo é chamado de, o ladrão de, o inimigo é chamado ladrão de, almas, porque ele sabe do valor que tem, porque ele sabe do valor que tem a nossa alma, ele sabe, porque em nossa alma está a imortalidade, porque em nossa alma está a presença de Deus, e Ele quer isso para Ele, Ele quer isso para Ele, Ele quer a nossa alma, e é por isso que a gente refletiu no dia 2, dia dos finados, que quando a gente morre imediatamente, nós seremos julgados, existe um dois julgamentos só, existe dois julgamentos, ou seremos julgados para a condenação eterna, ou seremos julgados para a vida eterna, para a vida eterna, se nesse caminho, nesse caminho, precisamos antes de entrar na vida eterna, no paraíso, no céu, precisamos de purificação, sabemos como se faz, é o tempo do purgatório, a purificação, mas assim, entrar no purgatório, já é a garantia que vamos entrar no céu, no purgatório só tem uma porta, a porta de saída, saída para onde? Saída para onde? Para o céu, ao contrário do inferno que só tem uma porta, a porta de entrada, entrou não sai mais, e uma alma, preste atenção, uma alma depois que, depois que a gente parte, depois que a gente parte, esta alma vai ser julgada, vai ser julgada nesse momento, e nenhuma alma, preste atenção nisso, ninguém mais gente, ninguém mais vai poder apelar, depois que morre, a nossa alma, é tarde demais, se nós podemos apelar a Deus, se nós queremos conversão, se nós queremos a mudança de vida, isso tem que ser aqui, se nós queremos que as outras pessoas se convertam, nós temos que rezar por essas pessoas aqui, porque depois que morre, não tem mais, vamos ser julgados, para a condenação eterna, ou para a vida eterna, por isso que a gente aprendeu também no dia 2, a importância de rezarmos pelos mortos, ah mas Frei, o Frei falou que depois que morre, ou é condenado, ou é para o céu, como a gente não sabe, onde estão, rezamos por todos, rezamos por todos, por isso que é importante a gente oferecer o sacrifício da missa, e a missa é a principal, colocar as intenções pelos falecidos, sétimo dia, um mês, um ano, rezar por eles, rezar por eles, mas assim, para que eles possam se salvar? não, a gente não reza para que eles possam se salvar minha gente, porque no momento que morre, vai ser o julgamento, ou condenação, ou vida eterna, a gente não reza pelos mortos, para que eles possam se salvar, aprendam isso e guardem isso, a gente reza pelos mortos, para que, uma vez que eles estão sendo purificados no purgatório, que já é a soleira do céu, a antessala do céu, a gente não reza para eles se salvarem, a gente reza para que Deus apresse o dia, para que possam introduzi-los no, no céu, é por isso, a gente reza para que Deus, o Senhor, se Ele está lá penando, se Ele está lá pagando os seus, não é, os seus castigos, as suas penas que deixou aqui, que o Senhor possa ter misericórdia, apressar o dia para introduzi-los no céu, para levá-los para o céu, então minha gente, se tem algo precioso, se nós temos algo precioso, precioso, que é fruto de disputa, é a nossa alma, Jesus, quantas vezes, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, eles não podem fazer nada mais além disso, que a nossa vida biológica, tenhais medo daquele que depois de tirar a vida, pode matar a, pode o quê? Agarrar a, porque a alma não morre, a alma não morre, pode agarrar a alma para ele, e o inimigo quer, por isso minha gente, por isso, e aí vem a grande lição do dia de hoje, o céu, Jesus veio para nos dar o céu, Jesus veio para nos dar a oportunidade do paraíso, Jesus veio para nos tirar do reino da morte, Jesus veio para nos tirar do reino do pecado, do reino do pecado, Jesus morreu por nós, para resgatar, para nos dar a salvação, para nos introduzir na glória dos filhos de Deus, mas, de nossa parte, entrar pela porta estreita, é um esforço, a salvação é um esforço, é dom de Deus? É, mas eu tenho que fazer a minha parte, e como é que eu posso fazer a minha parte? Novamente a gente vai recapitular o que a gente já sabe, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de oração? Como é que a tua intimidade com Deus? A tua amizade com Jesus? A tua capacidade de pegar a palavra e ler e meditar? A tua vida de oração? A tua participação na igreja? A tua participação? A tua vida sacramental? A tua participação na Eucaristia? Você está comungando, você está comungando corretamente? Quando eu digo comungar corretamente, não é pegar ósseo assim, ou assim, ou assim, assado? Não é isso, comungar corretamente é estar preparado para receber Jesus, é estar preparado para receber Jesus, eu digo minha gente, eu digo, o padre Fiorin está aqui, eu digo minha gente, quantas pessoas estão comungando, comungando indevidamente, estão comungando em pecado mortal, mas Frei, o que é um pecado mortal? É só pegar os dez mandamentos e ver, ali estão os pecados mortais, quantas pessoas estão comungando despreparados, de qualquer jeito, comete um monte de pecado e vem aqui na fila comunhão e recebe Jesus, isso é sacrilégio, se prepara antes, se confessa antes, de receber Jesus, esteja em dia com as coisas de Deus minha gente, quantas uniões ilegítimas, quantas pessoas que se juntam de qualquer jeito e vão arrastando, e quando se fala de casamento, ah não, casamento não, para que casamento, para que matrimônio, e preferem viver no pecado, numa união pecaminosa, a ter que estar em dia com as coisas de Deus, e o que está prejudicando, você está jogando, você está jogando fora a tua alma, você está comprometendo a tua salvação minha gente, e é isso que Jesus hoje está aqui nos alertando, celebrar todos os santos, é a gente pensar, puxa vida, a gente não sabe o dia de amanhã, eu digo para vocês, tirando os jovens e os adolescentes que estão aqui, as crianças, para a grande maioria de nós, eu me coloco, a grande maioria de nós, o tempo que nos resta viver, o tempo que nos resta viver, é bem menor, do que o tempo que já foi, é ou não é? É ou não é? Assim é a nossa vida, o tempo que nos resta, é bem menor do que aquele que já foi, é como se na dinâmica de nossa vida, nós estivéssemos, nós recebêssemos uma senha, cada um de nós tem uma senha, só que é uma senha invisível, vai chegar o momento, opa, chegou a minha vez, será que eu vou estar preparado para isso? Como é que está a minha alma? Ela é imortal minha gente, diga para aquela pessoa do seu lado, a tua alma é imortal, cuida dela, cultiva, prepara, santifica, para que um dia você possa se apresentar diante de Deus, como os santos se apresentaram, imaculados, santos, purificados, é isso, celebrar os santos, celebrar os santos hoje, é esse desejo que a gente tem também, de querer o céu, de desejar o céu, mas para isso a gente tem que fazer o que é correto, ser justos, homens do bem, homens e mulheres de bem, fazendo o que é certo, corretamente, melhorando a sua vida, colocando em dia as coisas de Deus, quando o nosso nome está sujo lá fora, é um desespero, a gente perde o nome e o crédito, e diante de Deus, a gente não tem essa preocupação, a gente não tem essa preocupação, então procure, procure reconciliar com Deus, arrumar a tua vida, arrumar a tua história, a tua vida diante de Deus, porque se não você não fizer aqui, corre o risco de você não entrar no céu, e a gente está falando tanto, o Evangelho está falando tanto, as bem-aventuranças, o projeto de vida de Jesus, a felicidade, que Ele oferece para cada um de nós, tem um preço, é fazer o que é certo, é agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, então procure, procure estar em dia com as coisas de Deus, e cada dia, por mais que você tenha dificuldade com alguém, jamais deixe de desejar o céu para essa pessoa, jamais deixe de desejar o céu para essa pessoa, por mais difícil, por inimigo que seja, Senhor, eu tenho dificuldade com ele, eu tenho dificuldade com ela, mas eu desejo que ela esteja no céu um dia, amém? Coloca a mãozinha no teu coração, faz um fundo musical, Renato, vamos rezar com essa palavra, Senhor, nós queremos esse dia tão especial, nesse domingo, onde o Senhor nos dá a oportunidade de poder celebrar aqueles que passaram por essa vida, como nós estamos passando, mas a grande diferença é que eles levaram Jesus a sério, eles levaram a sério as coisas de Deus, eles não brincaram com Deus, eles não provocaram Deus, pelo contrário, eles foram obedientes, até a morte, e quantos morreram, vítimas de martírio, entregaram a sua vida por não renunciar a fé, hoje estamos aqui Senhor, estamos nessa caminhada também, nós te pedimos Senhor, que o exemplo dos santos, que nós temos tanta devoção, possa inspirar a nossa vida, de aumentar dentro de nós, o desejo também de céu, o desejo de santidade, de arrumar a nossa vida diante de Deus, de não vacilar, de não descuidar a oração pessoal, a oração sacramental, a liturgia, a eucaristia, o sacramento da reconciliação, para que quando chega o nosso momento, de julgamento, o Senhor possa olhar para cada um de nós, e a nossa alma será apresentada diante de Deus, e o Senhor possa dizer, vinde benditos, entra no paraíso, vá conviver com os demais santos, e é isso que a gente espera, a gente espera, porque uma alma condenada, uma alma condenada, no fogo, é para toda a eternidade, no lugar de tormento, de escuridão, como dizia Jesus, várias vezes, ali haverá choro, e ranger de dentes, mas Jesus quer evitar isso, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esforce a cada dia, por entrar pela porta estreita, seja valente, não abra mão dos teus princípios, a tua fé, conserta a tua vida, arrume a tua vida diante de Deus, enquanto dá tempo, enquanto você está sendo avisado, pelas profecias, pela palavra, porque Deus, Jesus veio até nós, para nos garantir o céu, então não perca, não perca isso, de tua meta, não perca o céu, o céu, diga assim, o céu vai ser a minha morada, o céu vai ser a minha morada, eu quero começar a viver aqui, o meu céu, como dizia Santa Teresinha, eu quero começar a viver aqui, o meu céu, porque o céu é a minha morada, a casa de Deus, eu não quero entregar a minha alma, para um tormento eterno, então Senhor, eu te peço hoje, aqui e agora, faça aumentar em nós, o desejo de santidade, que eu não tenha tantos apegos, as coisas desse mundo, tudo isso acaba, tudo isso se corrompe, se corrói, se termina, é pó, e ao pó voltará, mas a minha alma não, isso tem valor, eu não vou deixar o inimigo disputar, eu não vou deixar o inimigo, querer tomar conta, eu não vou deixar, eu vou lutar, com todas as forças, da minha fé, para que um dia, eu me apresente, diante de Deus, Deus, obrigado Jesus, fique um pouquinho em silêncio, com esse fundo musical, se colocando, diante de Deus, pedindo essa força, só Deus sabe, só você sabe, da tua história, só você sabe, como é que é o teu relacionamento, com Deus, então peça, a partir de hoje, a partir de agora, esta força, para reescrever, enquanto dá tempo, uma nova história, na tua vida, a história, da graça de Deus, a história do céu, que começa a acontecer, a partir de agora, na tua vida, a partir de agora, 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 Amém.